Eu ainda vejo que entre você ser um cliente varejo e ser um cliente Van Gogh, eu daria preferência para o Van Gogh. Desde que eu ganhe alguns benefícios em ser Van Gogh. Não pagar tarifa, não pagar anuidade dos cartões. Bem, como vocês sabem, no Select nós temos alguns segmentos. O Select, dentro do Select nós temos dois pacotes de serviços. No Van Gogh nós temos também pacotes de serviços. Dependendo do acordo com a empresa, com o RH, com a grande companhia, existem alguns diferenciais para o Van Gogh. No entanto, o que eu vou dizer aqui para vocês é baseado na política do banco. Tirando a política do banco, pode acontecer algumas diferenças. Onde eu sou o Van Gogh e não pago tarifa. Onde eu sou o Van Gogh e não pago anuidade. Isso é um acordo de cavaleiros que tem aí entre o Santander Van Gogh e a sua empresa, o seu RH, ou aos investimentos que você tem com aquela instituição financeira. Baseado a isso, nós temos um segmento dentro do Santander, que se chama Santander Van Gogh, onde o cliente, teoricamente, ele tem aí um papel diferenciado com aquela instituição financeira, no caso o Van Gogh, e sua agência com o seu gerente exclusivo, no caso, para o segmento Van Gogh. Para adiantar para vocês o que eu tenho de diferencial no Van Gogh, eu teria, por exemplo, um cartão como esse daqui. Elite Van Gogh, né? Tá vendo? Eu teria um cartão como esse daqui. Elite Van Gogh, tá? Um cartão Platinum, que tem os benefícios de 1.5 por dólar gasto. Os pontos que carregam o programa Esfera, que é do Santander. Sendo o cartão múltiplo débito e crédito, ou só crédito, ou só débito. Você pode escolher. E se quiser ter apenas o cartão de débito, também do Van Gogh, você pode ter. Então, eu só quero o débito e só débito. Eu quero só crédito e só crédito. Eu quero colocar aqui a agência de conta no cartão, eu posso. Eu não quero. Você também tem essa opção, junto à central de atendimento do Santander. Geralmente, quando você abre uma conta no Van Gogh, ou você é cliente Van Gogh, você já sai de cara com o cartão na mão, tá? Ele faz uma impressão de um cartão sem o seu nome. Mas você já sai podendo usar o cartão físico pra você, tá? Bem, O Van Gogh, ele é um segmento que é voltado para o público de média alta renda. Pra se enquadrar o Van Gogh, eu preciso ter uma renda mínima de 4 mil reais ou mais, tá? De novo, eu estou falando da política. Existem casos de 1.500, 2, 3 mil reais dentro do Van Gogh. Relacionamento, comportamento sua com o seu gerente, com a sua agência, tá? 4 mil ou mais, me enquadro ao perfil Van Gogh. Então, teoricamente, eu sou um cliente Van Gogh. Terei um cartão de crédito, pelo menos um Mundo 1, 2, 3. Por que isso, Mundo 1, 2, 3? Porque é um cartão Gold, que pontua até 3 pontos a cada dólar gasto. 1 ponto em lojas físicas, 2 pontos virtual e 3 pontos internacionais, tá? Eu posso ficar isento da minha idade, do cartão por gastos mensais e ser do segmento, no caso, que estamos dizendo, Van Gogh. Leandro, o pacote de tarifa Van Gogh, o que encaixa esse pacote e quais os benefícios que eu tenho sendo Van Gogh? Vamos espelhar juntos, tá? Vamos lá. Dentro do Van Gogh, igual eu estou mostrando a tela para vocês, vocês têm o apoio que você precisa para chegar mais longe, conta corrente com atendimento exclusivo e assessoria financeira que acompanha o ritmo da sua vida. Possibilidade de descontos nos pacotes de serviço de acordo com o volume de investimentos, que já já vou mostrar para vocês. Atendimento especializado e assessoria financeira, você pode falar com o gerente de investimentos da carteira. 50% de desconto na unidade de um cartão de crédito 1, 2, 3 ou Elite, Platinum, Visa. O 1, 2, 3 é um Gold, o Platinum é um cartão Visa ou Mastercard Elite. E de cara, você já ganha de 50% de desconto na unidade sendo cliente Van Gogh. Você tem aí 10 dias sem juros no cheque especial do Van Gogh. Atendimento diferenciado e consultoria financeira com assessoria de um gerente de relacionamento Van Gogh. Disponível em dois formatos para você escolher mais adequado o seu perfil. Nas agências tradicionais com atendimento presencial, de segunda a sexta das 10 às 16. Nas nossas agências digitais, de segunda a sexta das 8 às 20 horas. Por e-mail, telefone ou chat do Van Gogh Direct. E atendimento Van Gogh por telefone, sendo das 6 da manhã às 22 horas. E de sábado das 8 às 19 horas. E domingo das 9 às 16 horas. Aí eles dizem que tem uma equipe à sua disposição de assessoria especializada para te auxiliar nos seus investimentos. Tem aí um cartão de crédito Gold Mundo que pontua até 3 pontos. O cartão que multiplica os seus pontos de acordo com os gastos da compra. 1 ponto por loja física, 2 pontos lojas virtuais e 3 pontos em compras internacionais. Você pode multiplicar até 500 pontos de esfera por mês. Ou seja, ele tem um limitador de pontos que você ganha neste cartão. Que é 500 pontos por mês. Ok? Não é tão bom assim. O Setander Platinum, você tem aí a conta com redução da parcela mensal, de acordo com os seus investimentos. E caso você tenha 50 mil de investimento no Van Gogh, você ganha 50% de desconto no pacote de tarifa. E se você tiver acima de 80 mil reais, você ganha 100% de isenção no pacote de tarifa do Van Gogh. Ou seja, eu posso ter o meu cartão isento de anuidade e posso ter o pacote de tarifa isento por anuidade. O pacote de tarifa isento por investimentos. Então, ou seja, 80 mil reais, eu isento o meu pacote no Van Gogh. Sou o cliente Van Gogh, tenho os benefícios que o cartão me dá, exemplo, Elite Platinum, e tenho o pacote isento. É vantagem. Você tem um investimento bom, como o Clóvis fez hoje, numa LCI, LCA, pagando R$10,04 ao ano. E tendo um pacote sem tarifa alguma no segmento Van Gogh. É bom. Acaba sendo um modelo, no caso, bom para poder, no caso, isentar a tarifa. Porque a tarifa do Van Gogh, só para que vocês saibam, é R$72,40. Você economizar R$72,40 por mês, multiplicado por 12, este é o valor que você desconta do Van Gogh. No pacote que eles vão te cobrar esse valor, que é no Van Gogh Plus, por exemplo, você tem direito a saque na conta de depósitos via terminal alto, atendimento ilimitado. Saque correspondente bancário 8 e saque em conta de depósitos visita, vista presencial ou pessoal 8. Cheques, 20 folhas, extratos, blá, 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 cartão, fornecido cartão função débito, crédito, passo por análise, o que mais aqui? É caro, né? Um pacote de serviço para pouca coisa, né? É muito caro, né? Agora, quem tem investimentos, no caso, acaba isentando este pacote, no caso, do Santander Van Gogh Plus, tá? Santander Van Gogh Plus. Bem, dito isso para vocês, Leandro, vale a pena eu ser cliente Van Gogh? Gente, tudo vale a pena, tudo vale a pena. Vale a pena a gente testar, vale a pena a gente experimentar, vale a pena eu me encaixar naquela instituição que eu acho que é importante para mim, né? Se você ganha, por exemplo, 4 ou 5 mil reais, você não pode almejar, nesse momento, ser select, que você tem um degrau muito grande para chegar no select, concorda comigo? Se você é um cliente que ganha 4 ou 5 mil reais, você pode pleitear esse segmento, começar por ele, né? Sentir se realmente, isso que eu acabei de falar, que está no sistema do banco, ele corresponde à sua realidade? Se você tem 80 mil reais lá investido no Santander, numa LCI, numa LCA, numa poupança, numa previdência, você é isento da anuidade do pacote de tarifa. Ou seja, esse pacote é eliminado, enquanto seus investimentos estiverem ativos. Leandro, mas é um cartão bom? Perante o que nós temos no mercado de um cartão plátino, ele é muito bom. Porque o Esfera é um programa bom, você tem aqui desconto 50% no cinema Cinépolis, desconto em teatro Santander, logicamente que nós não estamos tendo nada disso nesse momento, mas quando voltar ativa, ele acaba funcionando, né? Você pode trocar por milhagens, por pontos, no caso, produtos do Esfera, abastecer veículo, entre outros mais produtos dentro do Shopping Esfera, né? Os investimentos são bons? Praticamente o que tem no Select tem no Van Gogh, praticamente, tá? Tirando um ou outro produto que eles colocam como nome Van Gogh e colocam como nome Select, Praticamente o que muda realmente de um segmento de alta renda para o média renda, são as agências exclusivas. Vocês devem ter visto a foto que eu mostrei o Fernando em uma agência do Select. Nessa agência, ele tem lá à disposição dele um frigobar, cafezinho, bebidas, em uma sala de espera, onde ele fica aguardando ser atendido. Então, você não vai ver aquela muvuca, né? De pessoas na fila, aquele quilômetro de pessoas formando fila para pagar boleto, para sacar dinheiro, para abrir conta. Você não vê isso no Select. No Van Gogh, não deveria haver isso também. Porque você paga um pacote caro ou investe um valor acima do normal do segmento para não pagar tarifa e também ser bem atendido. Então, se juntar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que você tem um bom atendimento, que você tem um bom serviço, que você se encaixa a este perfil do Van Gogh, que você tem uma grana para inserir aí ao segmento e que você, teoricamente, não pagaria tarifa no Van Gogh, eu acho que vale muito a pena. Primeiro, estou investindo meu dinheiro em um banco sólido. Tenho uma conta exclusiva que é a Ser Van Gogh. Tenho um cartão exclusivo que é a Ser Van Gogh. Posso dar upgrade a este cartão a um Black Unique Van Gogh. Posso dar upgrade a este cartão a um Black Mastercard Unique Van Gogh. Posso ter o cartão Smiles Vs Infinity. Posso ter o cartão Decolar Vs Infinity. Posso ter o cartão Advantage Mastercard Black do segmento. Ou seja, dentro do Van Gogh, eu tenho várias possibilidades de ter bons cartões. Sendo o Smiles Infinity é um ótimo cartão. Para quem viaja com o America Airlines é 4 pontos, também um ótimo cartão. O Decolar, para quem gosta de curtir uma viagem, hotel, não deixa de ser um bom cartão. O Unique Infinity Black, a dobradinha, e pagar apenas manuidade, também é possível. Então, assim, eu tenho N motivos que eu posso ser Van Gogh, mas também sei que o segmento tem algumas dificuldades de atendimento. Principalmente naquelas agências onde o gerente está sobrecarregado com 500, 600, 700, 800 mil clientes na sua base e ele não dá conta de atender 10 clientes por dia. E quando isso acontece no segmento Van Gogh, você acaba achando que investindo dinheiro nessa conta, ser atendido dessa forma que está sendo atendido, não está sendo bem aceito ou não está sendo bem compreendido pelo banco, o papel meu como cliente perante a um segmento que deveria me dar um bom atendimento, uma exclusividade, sem que haja, naquele momento que eu preciso do banco, aguardar por filas quilométricas. Mas eu sei também que o Van Gogh tem as suas dificuldades hoje perante o que aconteceu nesses últimos dois anos com a pandemia, onde muitas pessoas ficando em casa começaram a migrar tudo o que a gente pensar aconteceu. O pessoal começou a entender melhor de cartão de crédito, começou a entender melhor como cuidar das finanças, como lidar com o meu banco, como saber cuidar do meu cartão de crédito, como usar melhor o meu cartão, qual é o melhor, por que existe esses segmentos de cartões chamado Standard, Classic, Gold, Platinum, Black, Fint, Mais, Grafite, Nankin, Diners Club, America Express, Green, Gold, The Platinum Car, Platinum Credit, Gold Credit, por que essas diferenças de cartões com nomes diferenciados? Todo mundo começou a buscar por isso. E no Van Gogh não é diferente. Quem tem uma renda que comporta ser um cliente Van Gogh, acabou migrando para o Van Gogh. Muitos não gostaram. Muitos adoraram. Muitos falam que é melhor que o Select. Ou seja, se você encontrar uma agência, o segmento Van Gogh, que preenche os requisitos que você está buscando, eu, o Leandro, com a minha experiência com o segmento do Van Gogh, que eu já fui, eu não vejo problema nenhum. Uma, porque eu também já fui Van Gogh. Eu fui Van Gogh por duas vezes. Quando eu trabalhava nas Pernambucanas, que começou por lá o Van Gogh, e depois que eu saí da Pernambucanas, que eu continuei, depois virei Van Gogh de novo. Antes de eu ir para o Select. Então, a gente começar pelo varejo, ou dar upgrade, ou começar direto pelo Van Gogh, não tem problema nenhum. Cada um sabe o quanto pode chegar. Onde você pode chegar? Eu, Leandro, quero ser Van Gogh, eles me deram três meses de isenção de tarifa. Três meses de isenção de tarifa é para você degustar a conta. Para você se entender, se vale a pena para você continuar nesse segmento. Se você acha que vale para você o segmento Van Gogh, não tem problema nenhum. O que vai fazer você se manter ao segmento? Depois é o relacionamento seu com o gerente. Será que eu não pagando tarifa, eu mantendo 80 mil reais no banco, ou mais, num banco sólido, consolidado, internacional, eu não estarei bem servido? Ou você prefere pegar 80 mil reais e colocar num banco digital e depois começar a ter aquelas situações que você já sabe? Não tem problema colocar em banco digital. Não tem problema. Porque o Santander também tem banco digital. O Bradesco também tem. Itaú tem. A Caixa Econômica lançou. Não sei se vocês sabem, a Caixa Econômica tem a maior conta digital do planeta, que é o Caixa Tem. O Nubank tem 50 milhões de contas. A Caixa tem mais de 100 milhões de contas do Caixa Tem. É loucura, né? Mais de 100 milhões contra 50 milhões do Nubank. É o dobro, né? E o Van Gogh tem milhares de pessoas também. O segmento, ele se enquadra a uma quantidade imensa de clientes. Agora, não existe um espaço que seja uma agência exclusiva Van Gogh. Não existe. Não existe uma agência que seria agência Van Gogh para clientes. Não tem. Você vai encontrar um espaço, né? Um espaço Van Gogh dentro de uma agência varejo com separação de baias. Ali é o seu espaço Van Gogh. Agora, você pode encontrar uma agência Select com espaço separado do Van Gogh e do varejo. Você pode encontrar dentro da própria agência. E pode encontrar uma agência exclusiva do Select longe do Van Gogh, longe do varejo, que ali só vai entrar Select. Também é diferenciado. Mas eu, Leandro, por mais que eu veja o Van Gogh com essas dificuldades que eles têm, eu ainda vejo que entre você ser um cliente varejo e ser um cliente Van Gogh, eu daria preferência para o Van Gogh. desde que eu ganhe alguns benefícios em ser Van Gogh. Não pagar tarifa, não pagar anuidade dos cartões. Se eu for um cliente que eu terei que pagar R$ 77,00 por mês de pacote, mais R$ 50,00 de anuidade no cartão, dependendo para que eu quero essa conta, não vale a pena ser. R$ 25,00 de anuidade no cartão. Legenda por Sônia Ruberti